Dance se souber Joga, joga de ladinho É papo, 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 papo É conhecido LK, é o Breno, é o Pedrinho Segura As meninas do Tiktok E o Livio vai mandar Vai devagar, vai devagar, vai devagar Vai devagarinho, começando a revolver Vai devagarinho, começa a flexionar Vai devagarinho, a novinha do Tiktok Vai devagarinho É o Breno, é o Pedrinho Segura As meninas do Tiktok E o Livio vai mandar Vai devagar, vai devagar, vai devagar Vai devagarinho, começando a revolver Vai devagarinho, começa a flexionar Vai devagar, a novinha do Tiktok Vai devagarinho, começando a revolver Vai devagar Ela é um morango aqui do Nordeste Ela é um piqui aqui de Goiás É o jacaré, é o jacaré, é o jacaré, jacaré Toma, 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 Toma Quando baixou, de lado, de quatro Vai amor, seu sítio afogado, meu amassou Escolhe o bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunitê, unidunitê Hoje o bandido escolhido foi você Que me bota, bota, que fode, fode, gostoso Que me, que me bota, bota Só do que ele pide, que eu estou assim Só do que ele pide, que eu estou assim Só do que ele pide, que eu estou assim Desenbola, pate, joga de lá em ponte Devagarinho, 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 devagarinho De novinha com a mão Eu sou o mestre do spa Aspa Vou botar pra machucar Vem, 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 vem Pega na, pega na minha bolança Vem no parceiro, colher a colher Vem garotinho, toca, tchaca Vem no Vem, 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 vem Nessa pirata do ano Vamos fazer diferente Em vez de ir pular ontinha Vou nessa casa ter um peito Ouvindo fogo, já subi Vou ir mais Vem encaixando a barba Onde joga, tu fica à vontade Hoje eu não costumo, ele não está tarde Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 As meninas do Tiktok E o Livio vai mandar Vai devagar, vai devagar, vai devagar Vai devagarinho, começando a revoar Vai devagarinho, começando a flexionar Vai devagarinho, vai novinha do Tiktok Vai devagarinho É o Breno, é o Pedrinho Segura! As meninas do Tiktok E o Livio vai mandar Vai devagar, vai devagar, vai devagar Vai devagarinho, começando a revoar Vai devagarinho, começando a flexionar Vai devagarinho, vai novinha do Tiktok Vai devagarinho, começando a revoar Vai devagarinho Ela é o morango aqui do Nordeste Ailííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí A gente deixou de pôr, teu taco foda E levo todas com o chão, pode esparar no espirito Carícias e amassos, foi muito lindo, tenho que contar o relato Mas dois pelado, dentro do carro, com vidro fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro, vai amor, você tinha folhado o meu amassou Escolhe o bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunitê, unidunitê Hoje o bandido escolhido foi você E me bota, bota, que fode, fode gostoso E me bota, bota O som do queribit gostosinho O som do queribit gostosinho Desenbola, at, joga de like Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão Eu sou o mestre do esparra A esparra Vou botar pra machucar Trava, para, trava E dois anos, cabelo Vem, 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 vem Pega na, pega na minha bolas Vem no passeio do colher, colher Vem quero te ir, toca, toca Vem no Vem, 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 vem Raspa Só não faz assim, vai Dança mais que o Mike com o DJ Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Vapufa, vapufa Vou botar, ela vai It feels like the entire world Is stopped and put on hold Whenever you're not around And I can hear your sound And I know I found the world Cause it feels like I have more With you I can fly high up above There is nothing stronger than I love With you I can touch you every star Every time you meet again You make me wanna say Whatever we do Wherever we go We always come back to each other Whatever we do Cause there's always hope Yeah there's always more With a lucky one's to be alive Will you come with me to the unknown Will you stay with me no matter what Will you come with me even if we don't know Where the road takes us No matter what you've been through Oh, we're like the two Opposite ends of the same road So I keep running, running, running Running to get you Yeah I keep running, running Running to get you Oh, 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 oh You keep me locked in your heart Now I can't get you out of my head And I just keep coming back again I hope I won't lose my trust Because of the struggles of life I look for better days When the sun rays Shine through all of the problems Why do I feel like I'm trapped With no clue of how to get out And break this endless time though Cause it's me I don't know